Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane, e nesse vídeo vamos continuar a pintura desse desenho aqui de abertura do Magical Dawn, que é o livro da Hannah Calles, tá? Usando pela primeira vez, junto com vocês aqui, os lápis Prismacolor, certo? Então já vou aproximar aqui. Se você chegou direto nesse vídeo, recomendo que você veja a parte 1, que eu comecei a fazer esse efeito aqui, tá? Foi só isso mesmo que eu consegui fazer no primeiro vídeo. Deixa eu me ajeitar aqui. Vocês vão perceber que eu costumo pintar com bastante... Vamos chamar de demora, mas digamos que eu não tenho pressa, tá? Vou pintar, porque eu quero fazer um efeito, e aí eu vou fazendo, tá bom? Algumas coisas a gente faz mais devagar, mais rápido, eu ia dizer. Mas não é de propósito, é porque não é muito complexo. Aqui no caso, desse desenho, eu quero fazer um efeito dourado, e ele exige a utilização de várias cores, tá? Essas são as que eu usei até agora. Preto, marrom escuro, marrom quente, né? Mais alaranjado, e um ocre, tá? Que é esse aqui. Por enquanto foi só isso. Aí a gente vai continuando aí, e eu vou pausando o vídeo e fazendo as outras partes conforme for necessário, tá bem? Então, aqui, tô terminando essa parte dourada. Eu deixo também uma parte esbranquiçada aqui de propósito. Aqui nessas áreas que são muito pequenas, não precisa ter tanta atenção com isso, porque, ah, é muito pequeno ali pra eu conseguir fazer algo e entender também. Pelo menos eu tenho essa dificuldade. Acredito que vocês tenham também, com áreas muito pequenininhas. O que é importante? Apenas dar uma impressão, tá? Uma impressão de que tem uma sombra, de que tem uma área iluminada, que é dourada. A gente já vai conseguir um efeito aí, bacana, tá? Só isso. Impressão é tudo. Bom, pelo menos aqui, né? Colorido. Acho que é uma impressão de que isso aqui é dourado. É isso, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vamos partir pra outros trechos aqui, tá? Do colorido. Ah, eu acho que essas partezinhas aqui também deveriam ser douradas, né? Não tenho certeza ainda. Mas vamos fazer o sapinho, que aí eu vejo quais outras cores a gente coloca aqui na composição, tá? Então, eu vou usar o verde, né? Sei que tem sapos de outras cores, mas vamos usar os verdes. Vou começar com o verde aqui, que ele é assim. Ele é o Olive Green. Vou apontar, porque tá com a ponta pequenininha. E... Ah, vou... Preciso usar um pra sombrear também. Acho que eu vou usar uma cor aqui que é muito próxima de um índigo. Deixa eu ver aqui. É um azul, tá, gente? É mesmo, índigo blue. Então, vou apontar também. E aí, então, vou usar essas duas cores pra sombrear, a princípio. É esse aqui. Fui filmando. Veja, ele é um azul mais escuro. Que é o PC-901. Tá? E o outro é o Olive Green. Eu ia dizendo pra vocês da textura, né? Do lápis. Gente, ele é uma... Ele é macio e seco ao mesmo tempo que eu gosto. O que eu quero dizer com seco. Você vê que é pigmento mesmo que tem aqui. Tipo, a cor, assim, sabe? É uma cor vibrante. É, moto. Desculpem aí os barulhos. Então, tá. Ah, eu não costumo colocar música, né? E mexer no áudio. Porque eu acho que atrapalha. Tá bom, gente? Só pra explicar aí. Pra quem tá chegando agora. Então, eu vou usar esses dois aqui. Como assim? Você vai usar o azul. Lembrando que tem azul na composição do verde. Quando eu não tenho uma cor muito escura, né? Que é o caso... Aqui tem. Mas aí, eu acho que não daria tanta diferença. Tanto contraste quanto eu quero. Tá? Tem esses dois aqui que estão no mesmo... É... Praticamente no mesmo matiz, né? Os dois são olivados. Esse aqui é um pouco menos, né? Um verde mais escuro. Mas eu quero mais escuro que isso. Então, eu uso o preto, ou um azul, tá? Até mesmo um violeta posso usar. Então, eu vou começar com ele aqui, sombreando o sapinho. Gente, diz aí pra mim quem não gosta de sapo. E por quê? Vocês têm nojo? Ou é medo? Ou é um pouco dos dois? Não acho eles tão fofinhos? Claro, não vou pegar um sapo e adotar. Mas eu nunca tive esse... Esse medo todo que as pessoas têm sapo. Mas eu entendo. Eu entendo, porém, não prejudiquem os sapinhos. Por favor, eles são nossos amigos. Eu acho assim, ó. Tem uma... Ah, é uma ideia que é o amigo... Não, pera. Deixa eu lembrar. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E por que eu tô dizendo isso? Porque os sapos, gente... Olha, só deles comerem mosquitos... Eu já... Já é um motivo pra gente gostar deles. Esses dias eu li que o maior... É... Vilão, né? O maior inimigo, o maior causador de doenças para os humanos... São os mosquitos. É o mosquito melhor do mundo. Mosquito aí de qualquer espécie. Principalmente transmissor de doenças. Como a maioria aqui. Vem aí. Que ali eu mostro o sangue. Ai, gente. Mosquito, sim. Eu tenho ouro. E aí, o sapinho. Que dá um jeito nessa... Nessa outra espécie aí. A galera não gosta, gente. Gostem deles. Esse vídeo é em defesa dos sapinhos. Tô brincando. Só quero pintar a página de abertura aqui. Então tá. Sombriei, eu acho que tá tudo certo com essa sombra. Não tem mais nenhum lugar onde... Deixa eu ver. Talvez aqui, assim... Aqui, perto do olhinho. E aqui, porque ele tá pra dentro aqui desse potinho, né? Então, ele tá bem escuro. Aí, acho que é isso. Vou só pôr enquanto. Vou ir pro verde já. E aí, eu vou... Vem com o verde em cima desse aqui, tá? Não é pra aparecer esse azul. É pra sombrear. Poderia ter usado preto também? Poderia. Mas aí, acho que é melhor usar esse azul. Já era o suficiente. Já teria um tanto de contraste suficiente aqui, eu acho. É isso. Pode passar bem por cima aqui. E, cara, uma coisa que eu percebi, o poder de cobertura desse lápis é muito grande. Inclusive, eu noto uma dificuldade minha, porque assim... Eu tenho... Com esses lápis, né? Eu tenho o hábito de sombrear antes. No geral, acho que é o correto mesmo. Assim, é correto em que sentido? É o que funciona melhor pra vários materiais, né? Mas, esse lápis aqui, ele cobre quase que completamente a cor de baixo. Mesmo que seja bem escuro. Então, assim... Isso é bom pra mistura, né? Pra mesclar bem aqui. Mas... É... É... Difícil de lidar do ponto de vista de... É... Da questão de marcação, né? Das sombras, então... Tem um motivo pra fazer a sombra antes. Você marca onde você quer e deixar mais escuro. E depois isso se perde um pouco. Sabe? Agora, eu vou continuar com essa cor no restante aqui. No corpinho dele. Mas, deixando algumas áreas sem pintar. Porque... Eu vou ver com uma terceira cor. Que eu não sei qual é, mas... Pra eliminar, né? Provavelmente um verde bem mais clarinho. Então, e dizendo... Vejam, né? Como é interessante essa... Diferença entre os lápis. Tem lápis que... Não tem tanta cobertura quanto esse aqui. Mas aí, facilitam na questão de marcação, né? De sombra, então... Tá? Acho que é isso. Então, pra deixar essa área aqui bem clarinha. Também acho que... Preciso controlar muito a pressão. Porque senão a cor já fica muito forte. De cara. E eu não quero isso. Né? Logo no início, assim, já fica bem forte. E... Eu não costumo pintar dessa forma. Então... Também é uma questão aí pra lidar. Ó. Aqui eu não vou pintar. Que é a barriguinha dele. Aqui também o ombro. Vou deixar umas áreas, né? O bracinho. Braço ou patinha? Ah, agora eu não sei. Gente, vocês já viram o perfil de uma menina que tem sapos? Aí ela... Eu esqueci o nome do sapo dela. Mas ela tem... Agora ela tem... A última vez que eu vi, ela tinha dois. E eu achei muito engraçado. Ela trata como se fosse cachorro, assim. E não tá errada, né, cara? Os bichinhos são... De boa. Fazem nada pra ninguém. Olha. É isso, acho. Por enquanto... De verde. Ah, eu adorei esse verde. Achei ele bem lindo. Eu adoro o tom de verde oliva. Que são esses tons bem... Meio... Amarelados, amarronzados. Não sei descrever. Eles têm a cor... De coisas que a gente vê mesmo na natureza, né? Que não é um verde tão... Saturado, sabe? Estourado, assim. Isso que eu quero ter. Então, tá. É isso. Eu acho que é isso. E agora... Deixa eu botar aqui também. Vou ver com uma cor bem clarinha. Não sei se é um verde. Acho que sim. Esse verde aqui, ó. Que é o... Chartres... Chartres... Não sei como que fala. É um... Com oliva também. Bem claro. Então... PC989. Acho que é. Gente, qualquer coisa depois eu coloco lá no Instagram também, tá bom? A foto. Mas aí quem tá acompanhando o vídeo já vai saber, né? Então... Eu venho aqui, ó. Ah, que lindo, viu? Ficou muito vivo. Isso que eu quero dizer, ó. É uma cor bem mais clara do que a anterior. E cobre. Então, tem que tomar cuidado. Porque se não é o que você quer, você tem que ficar voltando com aquela cor que você usou antes, né? Mas não que seja um problema, assim. É só uma coisa que você tem que saber quando for usar. Pra que não saia do teu controle, né? Esse resultado final. Você começa a pintar de uma cor, aí fica de outra, porque você não consegue controlar a proporção de sombra e luz, né? Então, é disso que eu tô falando. Ah, olha só, gente. Que lindinho. Ah. Sapo. E claro, quando eu falo que você tem que gostar do sapo, não quer dizer que você tem que fazer que nem a menina que adotou o sapo. Não, é só deixar eles em paz. E a gente que faz maldades, né? Ah. Gente que faz maldade com um animal, não é gente? Então, tá. Eu acho que é isso. Aquela revolta, né? Colorindo com um pouquinho de revolta. Mas só comentei, né, gente? Fala sério, não importa o bicho. Por que você vai fazer mal? Pra um bicho. Deixa eles vão. Então. É... Acho que é isso. Tá bom assim. Gostei. Tá iluminado. E agora... Pra onde vamos? Ah! Eu acho que eu deveria fazer a cor unha dele dourada também, né? Ah, vou voltar com as cores então que eu usei. Lembrando, foram os marrons, né? O preto, o marrom escuro. Aqui, ó. Preto. Ai, fica aí. Preto, marrom escuro, marrom... Marrom... Ah... Sei lá. Vermelhado, laranjado. E o ocre, tá bom? As cores que eu vou voltar aqui com elas pra fazer a coroa dele. Que eu acho que deveria ser dourada também. Será? Acho que sim. Então, vamos lá. Vou fazer aqui na pontinha. E o preto. Aqui também. Aí, depois... Ai, aqui do ladinho. Depois, com esse marromzinho. É. Um pouco mais de marrom. Pra sombrear bastante. E aqui também. Um pouco desse marromzinho aqui, mais quente. O que é um marrom quente? Gente, é importante vocês identificarem só essa temperatura da cor. A princípio, não precisa ter a mesma cor, né? Com a mesma referência. A gente consegue ver que alguns marrons são bem neutros, bem escuros. Né? Eles não têm... Você não consegue praticamente ver uma cor de fundo ali. E outros são bem amarelados. Outros são bem avermelhados. Outros são mais... É... Alaranjados. E assim por diante. Olha só que bonitinho que ficou. Ah, adorei a coroinha dele. O reizinho sapo. E aí... Aquela, né? Ah, esqueci o corpinho dele ali, ó. Uma parte do corpinho. Ui. Tem que voltar. Com todas as cores, tá? Como você esquece, assim. Por isso que eu anoto. Eu sempre anoto o que eu tô usando. Não só em nome do canal, né? Caso alguém queira ir de referência, queira usar. Mas... Porque eu mesmo me perco. Se eu não anotar... Gente, eu esqueço. Não tem como. Ainda mais que agora, assim, ultimamente, eu tenho feito mais coloridos ao mesmo tempo. Antigamente eu não tinha esse hábito. Mas eu adquiri ele. Então... Você tem que ter esse controle das cores que tá usando, porque senão tudo se perde. Aqui, como é pouco o espaço que tem, não precisa se preocupar tanto com... Vou pintar direto com as cores aqui, ó. Ficou mais escuro mesmo. Tudo bem. Tá? E acho que é isso, né? Aqui, não sei que cor ainda vou pintar. Vamos ver. Deixa eu colocar mais dourado, onde eu acho que faz sentido. Precisa de quatro cores pra fazer dourado? Não, às vezes você pode usar menos. Não sei se você já consegue ali as cores nos tons, né? Mas eu uso de quatro cores pra cima, tá? Por exemplo, eu não achei necessidade de vir com um laranja aqui, um amarelo. Talvez depois eu venha, mas não sei. Vamos ver. Outra parte que é dourada... Ah, eu vou ver se eu vou fazer ali. Vou pintar essa parte escura aqui, eu acho. Qual parte escura do... Do... De dentro aqui da caixinha. Tô usando preto, tá? Sendo que aqui é bem escuro. E ali em cima nem tanto. Nossa, é bem tenso esse preto aqui. Bem legal, bem do jeito que eu gosto. Aqui não. Aqui também é o fundinho. Deixa eu ver o que mais. Esse trecho aqui, ó. Como assim? É porque aqui eu vou fazer dourado também. Eu tô juntando as partes aqui, ó. É só repetir, tá, gente? Repetir. Preto, marrom, marrom, ó. E assim vai. É mais fácil fazer dessa forma. Também tento passar aí pra vocês um macete, né? Não precisa você ficar fazendo tudo tão perfeito, detalhado. Vejam ali, ó. Ele nem tinha espaço pra eu fazer tanto detalhe. Aí fica assim mesmo, mais escuro. Não tem problema. Tá. Agora o outro... Ai, desculpa. Coloquei o braço em cima. Agora o outro aqui. E percebam, quanto mais cor você coloca, mais próximo desse efeito. Porque assim, às vezes a gente não quer usar tanta cor. Mas se você usar só o ocre ou ainda só um lápis assim, ó. Como esse que vem aqui. Metálico. Metálico gold. Eu não curto muito esse lápis, sabe? Mesmo quando eles são mesmo metálicos, eles não... Sozinhos, eles não vão deixar com efeito dourado o teu colorido. Na maioria das vezes você precisa de outra coisa. Que é contraste. Já falei sobre isso aqui também num outro vídeo. Vou deixar passando aí pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Olha, aqui já ficou com uma cor diferente um pouco. Tá. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa parte de baixo. E já volto. Num outro vídeo a gente vai concluir... Fazer pedras preciosas e os detalhezinhos do sapinho. E mais alguma coisa aí pra finalizar. Tá bom? Deixa eu... Ai, afastar a minha cadeira. Ó, é isso por enquanto. Tá? Essas são as cores. E eu, novamente, agradeço. Pra vocês acompanharem o canal. Acompanharem os vídeos. Se você gostou, deixa o like. Pra eu saber. Tá? E se você é novo por aqui. Ainda não é inscrito. Por favor, se inscreva. Tá bem? Vou continuar aí. Finalizar no parte 3. Esse sapinho. A gente se vê lá. Tchau! Tchau! Tchau!